Aos deputados e as deputadas, que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1.800-2023. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir, o projeto de lei número 3.178-2021, em turno único, deputado doutor Paulo. E o projeto de lei número 3.842-2022, no primeiro turno, deputado professor Wendel Mesquita. Esta presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei, número 270-2023, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 273-2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Lohana, que institui a semana estadual da maternidade atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e da outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente. Pois não, com a palavra, digníssimo, excelentíssimo, deputado doutor Paulo. Aparecer para o turno único do projeto de lei, número 273-2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatório. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei, número 273-2023, institui a semana estadual da maternidade atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de defesa dos direitos da mulher. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado no artigo 102, inciso 20, do regimento interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação em torno único do projeto de lei número 273, de 2023, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo número 2, institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica instituída a Semana Estadual da Maternidade Atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de maio. Artigo 2º, a instituição da semana de que trata essa lei tem como objetivos conscientizar a sociedade sobre as dificuldades e necessidades enfrentadas pelas pessoas que cuidam de filhos com deficiência e pelas famílias atípicas. Incentivar a divulgação de informações e a criação de políticas públicas sobre a necessidade das famílias atípicas. Estimular a prevenção e o combate à discriminação das famílias atípicas. Incentivar ações de promoção à saúde mental e psicológica das mães atípicas. E o desenvolvimento sócio-educativo das crianças com deficiência. Artigo 3º, essa lenta e vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 657, 2023, em turno único de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a associação à lana em defesa das pessoas com deficiência de Brasília, de Minas e as suas famílias. Como sede, com sede no município de Brasília e de Minas. O relator da matéria, deputado grego da Fundação, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Para discutir, presidente? Pois não. Com a palavra... Na verdade, não seria a leitura do parecer? Não seria a leitura do parecer do relator? Segunda fase. Está bem. Então, presidente, quero ser bastante breve, cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado grego, vice-presidente da comissão, e o deputado doutor Paulo. Só para falar da importância dessa matéria, porque a Associação Alana, de Brasília e de Minas, desempenha um trabalho muito importante, no sentido da inclusão social, do suporte às famílias, às pessoas com deficiência. E a gente sabe que, em algumas vezes, em algumas situações, o terceiro setor, ele consegue chegar e cumprir alguns papéis que nem o próprio poder público dá conta. Nós temos um caso que é o mais notório, que são as APAIs. As APAIs são as associações, os pais amigos dos excepcionais, que, durante muitas décadas, e até hoje, evidentemente, desempenham um papel importante, e também no que se respeita à inclusão, do tratamento, do cuidado. E as outras associações vêm, no mesmo caminho, se organizando, para poder também, adiante, ter capacidade de executar recursos, programas, emendas parlamentares. Então, eu queria dizer aqui da importância da aprovação dessa matéria, porque existem situações que, para, por exemplo, uma entidade ser executora de um recurso público, por exemplo, ela tem que ter alguns documentos, e, vez e outra, o título de utilidade pública é uma dessas condicionantes. Portanto, quero agradecer ao vereador Tiago, que é o presidente da Câmara Municipal de Brasília e de Minas, que nos apresentou a Associação Alana, que nos apresentou o trabalho que lá é desenvolvido, e que nos encaminhou essa solicitação, e dizer aqui, agradecer ao relator, deputado Grego, e também à comissão, por a gente estar tendo a oportunidade de avançar aqui no reconhecimento da Associação Alana como utilidade pública estadual. Obrigado, presidente. Em discussão, continua em discussão, mas alguém quer fazer algum relato? Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Grego? A favor, presidente. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Cristiano do Silveira? Também pela aprovação, presidente. Eu também sou a favor pela aprovação. Então, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano da Silveira, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para apresentar à sociedade o software desenvolvido pelo projeto Par Digital, promovido pela Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais, sobre a coordenação da professora doutora Adriana Araújo Pereira Borges, que tem como objetivo propiciar o acompanhamento escolar para alunos com deficiência, a partir de um plano de ensino individualizado, PEI, ou Plano de Desenvolvimento Individual, PDI. Sala das Comissões, 10 de julho de 2023, assinado, deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos apresentar o segundo requerimento, também do deputado Cristiano da Silveira. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o projeto Parque Digital da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela professora doutora Adriana Araújo Pereira Borges, pelo lançamento do Parque Digital Planejar, Aplicar e Rever, software de acompanhamento escolar para alunos com deficiência, que possui a função de um plano de ensino individualizado ou plano de desenvolvimento individual. Sala das Comissões, 10 de julho de 2023. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu quero indagar, então, os digníssimos deputados. Tem mais alguma matéria? Querem fazer algum relato? Pela ordem, presidente. Pois não. Deputado Grego. Obrigado por esta oportunidade. Me dirijo a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Cumprimento o nosso presidente, o doutor Maurício, Cristiano Silveira, deputado doutor Paulo. E eu não poderia, no encerramento deste primeiro semestre, deixar de trazer algumas considerações. Primeiro, que, para mim, é um orgulho muito grande fazer parte desta nobre comissão, como vice-presidente, comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, em particular pelo fato de eu ter sido agraciado com um filho com síndrome de Dow. E isso muito me honra, muito me orgulha. E é de muita responsabilidade para todos nós, sem exceção, membros desta comissão, estarmos aqui como porta-voz destes que, muitas vezes, não têm voz e não têm vez. Nós tivemos, já, ações muito importantes ao longo deste semestre. Tivemos eventos, audiência pública, em relação ao dia 21 de março, que é o Dia Mundial da Síndrome de Dow, com a presença de pessoas com síndrome de Dow, seus familiares. Nós tivemos também aqui o deputado Cristiano Silveira, de sua iniciativa, também a audiência pública sobre a conscientização do transtorno do espectro autista, até, tivemos discussões muito importantes na luta da conquista da concessão da gratuidade para pessoas com deficiência no Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros, em especial, uma discussão importante em relação à interrupção da emissão da carteira SintiPasse. Esse é um pequeno balanço de muitas ações importantes desta comissão, que é comprometida. Na Assembleia Fiscaliza, nós tivemos a presença da secretária da CEDESI, trazendo muitos esclarecimentos e saindo daqui com muitos pedidos, com muitos requerimentos de providências. Também tivemos aprovados projetos de lei e requerimentos voltados à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a criação dos centros especializados de atendimento aos autistas, no âmbito estadual, e aqui, como principal vocação desta comissão, é trabalhar pela dignidade de acessibilidade, inclusão e geração de emprego para as pessoas com deficiência. Agradeço a cada um dos parlamentares pela colaboração, pela ajuda, pelo companheirismo e parabenizo cada um pelo comprometimento exercido na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar as palavras do grego e dizer que, realmente, eu estou muito honrado de ser o presidente dessa comissão. Eu acho que nós trabalhamos firmes, trabalhamos bastante, promovendo a inclusão social de todas as pessoas com deficiência, especialmente os autistas, com síndrome de Down, e nós fizemos o possível para integrar essas pessoas com deficiência na nossa sociedade. E trabalhamos aí, pregando a indicação, indicando sempre as equipes multidisciplinares, nas escolas, equipes de apoio, e tantas outras atitudes que nós tomamos em benefício das pessoas com deficiência, como redução de PVA, na compra de carros, de CMS, e tudo mais que o grego falou aqui, que ele realmente fez um relato magnífico, como ele é sempre muito prestativo, muito inteligente, ele falou por nós. Então, eu tenho que agradecê-lo pelas palavras. Tudo que você falou, grego, realmente condiz com a nossa realidade, da nossa comissão. Eu realmente tenho que agradecer os nobres colegas que estiveram aqui ao nosso lado, o grego como vice-presidente, o Cristiano da Silveira, sempre dando apoio a nós, Enes Cândido, o doutor Paulo, sempre aqui conosco. Então, foi uma honra, quero agradecê-los pelo trabalho, e dizer que realmente estou muito satisfeito. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.